Música Hoje de manhã, antes de vir pra cá, eu fiz uma prece sincera a Ismael. E pedi a ele assim, Ismael, hoje nós teremos um seminário sobre o cristianismo primitivo na tua casa, na casa de Ismael. Eu sei que você é filho de Abraão e de Agar. Está no capítulo 15 do livro Crônicas de Alentúmulo. E eu gostaria de te pedir encarecidamente, que peça amparo, além do seu, amparo a Estevão e a Paulo. Para que todos nós, sobretudo o expositor, possa conseguir transmitir ao público encarnado e desencarnado, a vibração espiritual do que representa cristianismo primitivo. O cristianismo genuíno. Naqueles tempos em que Jesus atuava diretamente, pessoalmente, na condução da divulgação do Evangelho. tendo como atores encarnados, Simão Pedro, João Evangelista, Estevão, Tiago, e tantos outros missionários que souberam dar todo o apoio a Jesus para que a mensagem efetivamente se concretizasse. Então é nessa esperança de que essa vibração invada todos nós nessa manhã que eu suplico mais uma vez a Ismael que nos proteja, que nos inspire para que esse clima espiritual realmente reine nessa manhã em que o livro Paulo Estevão será lembrado com toda pujança por todos nós aqui presentes. Eu gostaria de iniciar com um encontro ocorrido no ano 30 entre Jesus e um juiz inclemente, chamado Hanã. Numa manhã de sol, Jesus sentado numa rua próxima ao templo de Jerusalém, alguns sacerdotes conversavam despreocupadamente. Talvez tocado pela figura majestática de Jesus, Hanã se sente tão profundamente atraído pelo Cristo que chega até ele e pergunta Galileu, que fazes na cidade? Jesus responde, passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. O sacerdote então pergunta, e que pensas tu venha a ser isso? Ele fala, o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. É a obra divina no coração dos homens. O sacerdote, num misto de arrogância, pergunta, obra divina em tuas mãos? Por acaso, contas com algum colaborador ilustre? Algum príncipe hipotecou o seu auxílio a você? Ele disse, meus colaboradores virão de todas as partes. O juiz sorriu ironicamente e disse, claro, os tolos e os ignorantes estão em todas as partes do mundo. No entanto, procuras a implantação de um trabalho divino e já vistes alguma estátua feita de lama? Jesus olhou para o sacerdote e disse assim, sacerdote, não há mármore mais puro e mais formoso que o do sentimento. E não há cinzel superior ao da boa vontade. Isso nos transmite a lição valiosa de que a obra primordial do Evangelho, o trabalho principal do Cristo é transformar o nosso coração numa formosa escultura. Com o cinzel da boa vontade, Jesus vai moldando os sentimentos de cada um de nós para que eles adquiram a pureza e a formosura necessárias para que o Criador fixe morada definitiva dentro de nós. É esse o propósito. E é por essa razão que ele diz ao sacerdote o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. desse modo todo o trabalho de divulgação do Evangelho todo o trabalho do Cristianismo que já atinge dois milênios parte e tem seu destino no coração de cada um de nós. Ora, a obra Paulo Estevam foi um presente da espiritualidade superior a nós encarnados. Hoje, depois que veio a lume algumas cartas psicografadas por Francisco Cante Xavier em culto doméstico em Pedro Leopoldo, sabemos que o próprio Paulo e o próprio Estevam chegaram a comparecer pessoalmente na pacata cidade de Pedro Leopoldo enquanto Chico Xavier psicografava essa obra. O próprio Chico em entrevista chegou a confessar que recebeu essa obra mediúnica envolvida em profunda comoção porque ele entrou em sintonia com aqueles sentimentos mais nobres do Cristianismo. Entrou em relação espiritual com as figuras mais destacadas do Cristianismo primitivo. e pôde notar a beleza a simplicidade e a seriedade desses Espíritos. Mas qual o propósito dessa obra? Nós iniciamos esse seminário fazendo um paralelo agora entre o livro Atos dos Apóstolos e a obra Paulo Estevam para entender a razão pela qual o Espírito afetuoso e sábio de Emmanuel teve um trabalho ingente para trazer essa obra para concretizar essa obra no plano físico. E ele com certeza estava movido de propósitos nobres alguns deles ele chega a declinar na introdução da obra. ele diz assim não se trata de uma homenagem a Paulo de Tarso o convertido não necessita das nossas mesquinhas homenagens. Ele buscava na verdade mostrar a importância da cooperação na obra cristã. Essa obra faz justiça a Estevam porque não haveria Paulo de Tarso sem Estevam. Da mesma forma todos que desenvolvem um trabalho sério sobre o amparo de Jesus nunca estão sozinhos. Sempre o fazem com a cooperação muitas vezes anônima de algum benfeitor. No caso de Paulo a cooperação anônima vinha de Estevam. E aqui tem um fato que já nos chama a atenção de imediato. A primeira dupla de trabalho do cristianismo a primeira dupla é composta por uma vítima entre aspas e um verdugo. Paulo de Tarso assassinou a estrela. Ele foi responsável pelo apedrejamento de Estevam. E Jesus então buscando selar a sua obra colocou vítima e verdugo lado a lado por 30 anos consecutivos. 30 anos consecutivos. Talvez talvez essa seja a maior lição da parceria Paulo e Estevam. essa lição é de que não é possível desenvolver nenhum trabalho cristão e consequentemente nenhum trabalho espírita se o coração não estiver repleto de perdão. Sem perdão não há trabalho na seara do Cristo. É na seara do Cristo sobretudo na seara espírita que se reúnem muitas vezes desafetos do passado que vão procurar desfazer as sombras de animosidade e de inimizade através do trabalho desinteressado e do trabalho amoroso que a seara espírita proporciona a cada um de nós. Então nenhum de nós se assuste encontrando algum adversário lado a lado no trabalho espírita é preciso lembrar da lição de Paulo Estevam. Por outro lado Emmanuel sabia que o livro Atos dos Apóstolos foi escrito numa época completamente diferente da nossa. embora Lucas narrasse com relativa riqueza de detalhes os fatos ocorridos após a crucificação de Jesus até o final do primeiro século do cristianismo muita coisa ficou sem contar porque a preocupação principal de Lucas não era em narrar meticulosamente os fatos históricos não era detalhar elementos que ele julgava que não eram primordiais ele buscava em rápidas pinceladas dar um retrato do movimento inicial dos apóstolos mas muita coisa ficou sem contar num trabalho de eu diria que se a obra Atos dos Apóstolos é o filme o livro Paulo Estevam é o making of é aquela parte que vai contando os detalhes de como tudo aconteceu Emmanuel no livro Paulo Estevam vai complementando de forma poética e literária todas as informações que faltam no livro Atos dos Apóstolos às vezes uma frase solta e Paulo antes de se dirigir a Sencreia cortou o cabelo está lá em Atos dos Apóstolos capítulo 18 e Emmanuel explica antes de se dirigir a Sencreia lembrando do voto de fidelidade a sua noiva espiritual Abigail Paulo rapou a cabeça como era de costume daqueles que se entregavam a um voto de alguém amado que já falecera explica detalhes complementa enquanto Atos dos Apóstolos introduz de forma ligeira a figura de Estevam e mostra o seu discurso brilhante no Sinédrio Paulo reconstitui toda a história de Estevam volta lá na velha Acaia em Corinto e começa a contar quem era o pai de Gesel quem era sua irmã porque que ele saiu de Corinto porque que chegou a Jerusalém como que encontrou a casa do caminho em que circunstâncias foi atendido por Simão Pedro qual foi o trabalho desenvolvido quais as suas características pessoais é um trabalho de complementação de complementação e muitos perguntarão mas pra que tantos detalhes? pra que fornecer esses grandes detalhes? é possível enxergar dois grandes motivos nisso o primeiro a riqueza de detalhes e nós veremos aqui a tamanha que eu considero particularmente essa obra uma prova da imortalidade da alma porque Emmanuel revela centenas de vezes dados minúcias históricas reconstituição de época com tal profundidade que na época não havia obras não havia pesquisas divulgadas sobre esses assuntos muita coisa revelada no livro Paulo Estevo foi descoberta 20 30 40 50 anos depois dessa obra ser psicografada era uma nova fase porque se no início da doutrina espírita era necessário que os espíritos se materializassem e as pessoas tocassem no espírito e ainda assim não se convencessem e ainda assim não reformulassem nada nas suas vidas quantas pessoas presenciaram materializações e nada mudou na sua vida ele continuou sendo a mesma pessoa a mesma pessoa continuou nutrindo os mesmos equívocos começou continuou trilhando os mesmos caminhos porque aquela materialização não alterou nada na sua vida aqui é diferente aqui a prova da imortalidade da alma é intelectual aqui através de dados minuciosos Emmanuel deixa claro é obra dos espíritos estamos antecipando em 20 30 40 anos o que a ciência humana irá descobrir e quando nós nos voltamos para essa pesquisa vamos destacar hoje alguns fatos dessa pesquisa embora nunca tenha tido a honra de presenciar uma materialização de um espírito eu sou obrigado a convencer-me da imortalidade da alma ela está provada na obra mas também há um segundo propósito ao reconstituir todo o primeiro século do cristianismo reconstituir historicamente socialmente linguisticamente culturalmente todas as regiões em que o evangelho foi divulgado ao traçar o perfil de todas as personalidades dos apóstolos e daqueles colaboradores diretos Emmanuel nos colocou definitivamente face a face com o cristianismo primitivo se pairava alguma dúvida mas como seria Simão Pedro? Mas como seria João? Como que era Éfeso? Paulo? Como é que foi o trabalho dele? Hoje não resta dúvida nenhuma mais está absolutamente reconstituído e o exemplo vivo desses primeiros cristãos está na obra nós podemos ignorar voluntariamente podemos desprezar a obra mas jamais poderemos chegar no plano espiritual alegando ignorância ah eu não vivi porque não sabia como era sabemos sabemos agora temos certeza de que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo as propostas de trabalho da doutrina espírita estão em absoluta e perfeita sintonia com o trabalho inicial dos apóstolos e do próprio Cristo enquanto esteve entre nós não há dúvidas sobre isso bom feita essa primeira introdução vamos fazer uma está um pouquinho denso não é mato vamos aliviar um pouco podem tirar o cinto o avião já decolou agora eu queria trazer algumas pequenas curiosidades que parecem curiosidades mas são fatos extraordinários para a compreensão do evangelho extraordinários inicialmente no livro Paulo Estevam Emmanuel retifica todas as datas do primeiro século do cristianismo em que data Jesus foi crucificado abril sexta-feira do mês de abril do ano 33 mas assim com esse detalhe assim com esse detalhe sexta-feira de abril do ano 33 em que ano Pedro se transferiu para Jerusalém com a sua família e com Tiago e com João em 34 eu vou pentecoste ele foi para Jerusalém volta para Galileia pega suas coisinhas e se transfere definitivamente para Jerusalém e nesse processo Paulo vai contando Paulo Emmanuel Emmanuel vai contando detalhe por detalhe cada data conversão de Estevam ano 35 conversão de Paulo as portas de Damasco 36 tempo que ficou no deserto até o seu martírio em Roma no ano de 67 na virada de 66 para 67 e a primeira pergunta é mas que importância tem isso? que a não ser para alguém que tem um certo afeto por história que esteja ligado a história a importância que tem data bom então eu vou contar apenas um fato para que a gente identifique a importância dessas datas serem fixadas 100% 100% dos estudiosos acadêmicos do Evangelho dizem que algumas cartas por exemplo Timóteo carta de Paulo a Timóteo carta de Paulo aos Hebreus não são de Paulo de Tarso como? não são de Paulo de Tarso e por que que eles afirmam isso? sabe por que? dizem eles que analisando essas cartas é possível é possível descobrir a data em que elas foram escritas e é possível mesmo de fato é possível mas que a data não se harmoniza com as datas da vida de Paulo portanto não foram escritas por Paulo olha essa carta foi escrita em 66 em 66 Paulo já estava morto segundo eles portanto essa carta não é de Paulo a epístola aos Hebreus não é de Paulo por que que não é de Paulo? porque o estilo em que ela foi dizem esses estudiosos dizem esses estudiosos estou reproduzindo o pensamento deles a carta aos Hebreus não é de Paulo por que? porque se você comparar o estilo literário é absolutamente diferente a epístola aos Hebreus está escrita num grego primoroso que revela que seu autor dominava o grego dominava dizem eles que o autor da epístola aos Hebreus deve ter tido uma formação em alguma escola famosa da Grécia porque o seu grego é primoroso assim como o grego de Lucas por outro lado as outras epístolas não apresentam esse primor na escrita é verdade é verdade mas o que eles não sabem é um segredo que eu vou contar só pra vocês aqui mas vocês podem espalhar é que Emmanuel resolveu todos esses problemas ao retificar todas as datas do cristianismo do primeiro século ele descreveu em que data foram escritas todas as cartas de Paulo que estão na nossa Bíblia um a uma e não só a data ele descreveu em que local em que circunstâncias históricas o que que Paulo estava sentindo o que que ele estava pensando naquele momento que ele escreveu a carta vocês acham isso importante? eu considero precioso isso é um presente de Jesus portanto a carta aos hebreus que eles dizem não ser de Paulo Emmanuel conta uma história belíssima nós vamos aprofundar um pouco mais na frente nisso quando formos falar das cartas mas só pra dar uma introdução nesse fato Emmanuel diz assim nenhuma das cartas de Paulo foram escritas de próprio punho ele ditava as cartas ditava e Emmanuel ainda diz mais nunca escrevia só cercava-se sempre de colaboradores porque pensava ele que se lhe faltasse a inspiração superior quem sabe ele poderia encontrá-la nos companheiros que estavam junto dele e é verdade às vezes você não está na sintonia e a espiritualidade encontra o outro que está do seu lado nenhum ele escreveu na verdade os pesquisadores já desconfiam disso no último capítulo da epístola aos romanos tem um fato curiosíssimo porque no final o Paulo começa a mandar abraço para todo mundo então é um capítulo é assim cheio de abraço né e o interessante nisso tudo eu só vou achar aqui aqui depois eu acho está no capítulo 16 da epístola aos romanos depois eu é capítulo 16 é o último capítulo ele fala saudai não sei quem saudai não sei quem saudai não sei quem saudai 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 nome 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 de repente aparece assim e eu que estou escrevendo mando um abraço para não sei quem o Paulo deve ter olhado rapaz você está só escrevendo estou mandando um abraço só eu posso mandar um abraço o escriba se traiu e também aproveitou o Paulo estava mandando tanto abraço mandou um abraço para os familiares tércio 22 é o 16 22 eu tércio que esta carta escrevi vou saúdo no senhor o senhor já ficou tão entusiasmado já que o Paulo está mandando tanto abraço e o tércio também vou mandar e mandou ou seja esse versículo é uma pedra no sapato dos pesquisadores porque a carta aos romanos foi escrita por tércio mais à frente na carta aos gálatas ele fala assim vai falando um tanto de coisa de repente ele fala e essa saudação eu escrevo pelas minhas próprias mãos e com letras grandes acho que ele deve ter tomado a pena da mão do escribo a saudação vai ser com a minha letra para eles saberem que sou eu não era ele que escrevia mas a epístola aos hebreus que todo mundo diz que não é de Paulo conta a Emmanuel que Paulo estava em Roma e foi fazer uma palestra para judeus que moravam em Roma quando ele fez a pregação do evangelho e da vinda do Messias começou a sair um por um todo mundo começou a rir ele então sentiu aquele gelo na alma e ficou tão triste que ele diz assim Doravante eu nunca mais pregarei para os da minha raça se vocês não souberam receber a mensagem do evangelho de agora em diante eu vou me dirigir somente aos gentios Paulo era négico desceu pisando duro e aí um velhinho lembrando aqueles patriarcas antigos de Israel procura ele e fala assim meu filho hoje uma claridade nova invadiu a minha alma e eu te peço por favor não abandone os da nossa raça e Paulo começou a chorar ele estava preso uma prisão domiciliar em Roma aguardando o julgamento de Nero e Emmanuel diz que nos três meses subsequentes Paulo foi visto no cair ao cair de toda a tarde escrevendo um documento com as próprias mãos muitas vezes interrompia esse escrito com lágrimas era a epístola aos hebreus foi a única verdadeiramente escrita integralmente por ele e aí muitos perguntarão mas Paulo não era hebreu? não era ele um discípulo de Gamaliel? não era um rabino ilustre que dominava o hebraico e as escrituras? como poderia escrever num grego tão sofisticado? mas é o próprio Emmanuel que vai responder no capítulo 4 página 84 dessa edição antes de mais nada só fazer uma advertência que essa obra não teve alteração nas edições algumas coisas que nós vamos tirar aqui está aqui de verdade depois vocês podem consultar nós contamos um caso engraçado a gente tinha feito um estudo de Paulo Estevam a senhora nos procurou e falou assim a FED editou alguma nova edição do livro Paulo Estuditaço alguma coisa revisada o seu Paulo Estevam é o mesmo que o meu? eu falei não é o mesmo pode ficar tranquilo que é o mesmo Paulo Estevam mas no capítulo 4 página 84 Emmanuel introduz Paulo da seguinte maneira o jovem Saulo apresentava toda a a vivacidade de um homem solteiro bordejando os seus 30 anos na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza ele era na linguagem de hoje era malhado né Marcos sarado sarado é na fisionomia cheia de virilidade máscula beleza os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percuscientes próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis ricos de agudeza e resolução deu o perfil psicológico todo de Paulo trajando a túnica do patriciato falava de preferência o grego aqui se afeiçoara na cidade natal ao convívio de mestres bem amados trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria o que? Paulo vestia romano e falava grego sim sabe por que? ele nasceu em Tarso no primeiro século havia três faculdades no mundo um em Atenas outra em Alexandria e um em Tarso Tarso era considerada uma cidade universitária nessa época de Paulo Tarso na realidade estava superando Alexandria e Atenas por que? por causa de um professor grego ilustre que se deslocou de Atenas e fixou residência em Tarso e para lá levou vários mestres gregos depois Emmanuel vai detalhar mais isso e Paulo estudou nessa faculdade de Tarso com ilustres mestres gregos Paulo dominava a literatura grega na carta aos gálatas ele chega a citar um poeta grego da região na visita a Atenas no seu discurso ele cita a história da tradição grega e vestia-se como um romano não obstante fosse hebreu e discípulo de Gamaliel dominava o grego está explicado por que que a epístola aos hebreus foi escrita num grego que desconcerta todos os pesquisadores parece um dado irrelevante a pessoa às vezes corre os olhos pelo romance de Paulo Estevam e passa por isso eu nunca percebi isso ah vou ficar prestando atenção que roupa que o Paulo estava vestindo mas acontece que embora Emmanuel seja um na minha opinião um dos maiores romancistas da língua portuguesa um poeta tamanha beleza com que ele descreve não há dado inútil na obra Paulo Estevam não há nenhum detalhe que não seja importante no caso esse detalhezinho da roupa e da língua que Paulo falava é fundamental para a gente entender e para nos convencermos de uma vez por todas que a epístola aos hebreus é de Paulo mais adiante no livro Paulo Estevam quando ele está preso em Jerusalém e é conduzido para a Cesareia Marítima ele pede ao centurião para fazer um discurso para o povo o povo estava querendo matá-lo lá mesmo e Emmanuel diz assim que ele se posta e profere um discurso em hebraico em hebraico falou na língua quando o povo percebeu o que ele estava falando em hebraico aquele clima de respeito por quê? para proferir um discurso em hebraico só os mestres da raça eles viram que estavam diante de um espírito nobre e de fato era e aqui Emmanuel vai prosseguindo num outro detalhe extremamente importante que às vezes atormenta inúmeros espíritas inúmeros espíritas às vezes quando convidado a compartilhar algum estudo alguma exposição sobre o livro Paulo Estevam a primeira pergunta que vem fala mas escuta eu gosto tanto do Paulo aí eu já fico assim né vai vir alguma coisa eu gosto do Paulo mas eu acho ele tão machista aquele texto do da mulher submissa ao marido não dá pra engolir e geralmente é mulher eu falo não dá hoje nós estamos com a companheira Maria Isabel aqui que é a juíza da vara de violência da Almeida que deve estar ai meu Deus esse Paulo não dá isso isso é um negócio que eu não consigo entender em Paulo pois é o Emmanuel aborda essa questão mas aborda diretamente essa questão quando quando ele descreve e ai a gente pensa assim meu Deus o que a mãe está descrevendo isso ele gasta cinco páginas pra descrever isso aqui Paulo de Tarso pega nas mãos de Abigail vai com ela até o pomar na casinha de Jope e lá começam a fazer a declaração de amor pro outro parecendo assim o vento levou é uma coisa bem romântica mesmo né bem romântica e você fala ai meu Deus que gracinha que amor que carinho né acontece que enquanto ele descreve as flores as brisas e um fazendo juras de amor pro outro ele vai delineando a experiência de Paulo relativa a casamento relação homem e mulher qual era verdadeiramente o pensamento de Paulo a esse respeito em determinado momento da conversa ele confessa para Abigail ora até assim um pouco eu achei até o Paulo era muito convencido mesmo ele começa a falar olha eu era corredor de biga muitas moças se aproximaram pra mim como proposta né contando pra ela foi muito assediado sou ainda bem aquele conquistador mesmo e num determinado momento ele fala assim mas eu não aceitei nenhum desses convites e me conservei casto aguardando aquela companheira que me estaria destinado e encontrei em você Abigail e aí nós vamos começando a entender que naquele contexto social naquele contexto social naquele momento histórico de completa degradação da família porque o império romano vivia momentos tenebrosos prostituição era fato corriqueiro o abandono das responsabilidades domésticas tanto do marido quanto da esposa era fato a educação dos filhos era relegada aos escravos a família que a célula da sociedade estava cancerosa e eu pergunto diante de uma infecção grave o que um médico ministra suquinho de laranja ou antibiótico 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 Emmanuel comentando essas declarações de Paulo diz assim não obstante a força da expressão porque tem muito também de força de expressão linguística foi publicado recentemente há três anos uma tese de doutorado chamada publicada pela Loyola homem e mulher em Paulo em que nessa tese o autor demonstra que na realidade esse negócio de Paulo é preconceituoso isso é falha de tradução e ele prova através do original grego as falhas de tradução mostra que muitas vezes aquilo é figura e expressão de linguagem que Paulo utilizava comum à época e que interpretadas fora de contexto e sem levar em consideração as características da época isso induz muitas pessoas a condenar Paulo como machista e demonstra e Emmanuel já tinha feito isso já tinha feito isso diz ele que nessa energia de Paulo havia providências do próprio Cristo para salvar guardar a família cristã para fundar o lar cristão em novas bases e aqui é bonito porque a a relação de Paulo com Abigail não tem nada dessa questão de submissão tem um respeito profundo da Abigail por ele e um amor que ele quase se derrete por ela ele vai falar isso que o marido ame a sua esposa ele fala isso ele fala muitas coisas em que ele está contando da experiência pessoal dele porque ele perdeu a amada e era um homem de princípios tão irretocáveis que ele soube guardar a castidade até o desencarno mas Jesus também soube presenteá-lo por isso mas isso é cena dos próximos capítulos vamos contar isso agora vamos contar isso agora então não tem nada disso não tem nada disso ali ele mostra o que que é uma relação de amor e de respeito verdadeira entre um homem e uma mulher uma relação fundada nas bases do evangelho é muito bonito e desfaz mais uma vez através dessa descrição ingênua e inocente de Emmanuel ele faz mais uma retificação mais uma retificação bom agora vou pegar algumas curiosidades para mostrar só um aperitivo um pouquinho para a gente poder avançar no outro tema para a gente ir lá para as viagens para a gente ter uma ideia do que que é Emmanuel ele começa o romance assim capítulo 1 da primeira parte corações flagelados primeiro parágrafo amanhã enfeitava-se de muita alegria e de sol mas as ruas centrais de Corinto estavam quase desertas no ar brincavam as mesmas brisas perfumadas que sopravam de longe que estação do ano nós estamos calma que estação do ano achei que era poesia manhã sol brisa perfumada não nós estamos na beira do mar mediterrâneo Corinto é uma cidade de praia brisas perfumadas mais adiante Emmanuel diz assim da revolta dos escravos nesse ano de 34 a cidade em peso fora atormentada por violenta revolta dos escravos oprimidos o procunso não hesitara expedindo mensageiros oficiais solicitara de Roma os recursos precisos e os recursos não tardaram em breve a galera das águias dominadoras auxiliadas por ventos favoráveis que época do ano havia ventos favoráveis para navegação no mediterrâneo nós estamos na primavera 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 pesquisando na internet nos livros de cartografia e navegação no mar mediterrâneo para trabalho a navegação começa em abril e termina em 14 de setembro por quê? porque em setembro inicia-se o outono e o inverno a partir de 15 de novembro era proibida a navegação no mar mediterrâneo porque o inverno naquela região era chuvoso então nessa época além do céu ficar extremamente nublado e os navegadores se orientavam pelas estrelas fixas aí você não tinha bússola você podia se perder o mediterrâneo era invadido por tempestuosas chuvas numa delas dessas chuvas que foi a viagem de Paulo de Cesareia para Roma eles naufragaram porque viajaram depois de novembro depois de meados de novembro então com certeza nós estamos na primavera verão do ano 34 mas qual que é a importância disso? gente ele está introduzindo Estevão Estevão está em Corinto na primavera verão do ano 34 mais a frente no próximo capítulo ele diz que Estevão é preso e que é levado às galeras quando ele é levado às galeras o capitão do navio faz um uma rota marítima de navegação aproveitando o tempo seco tempo seco é outono tempo seco é outono portanto essa viagem de Estevão saindo de Corinto já como escravo se deu em final de setembro início de outubro do ano 34 olha o que o Emmanuel faz mas como nós somos céticos ainda tinha alguma dúvida pesquisando mais no meio do capítulo o Emmanuel diz assim e Orredeb que era o pai de Gesiel chegando em casa vê o Estevão essa vale até a pena ler ele diz assim o coração paternal adivinhava isso é que quando ele volta da praça ele tinha apanhado dos soldados àquela hora Gesiel conforme o programa por ele mesmo traçado arava a terra aí aí é fácil porque no Mediterrâneo a terra é arada para o plantio em setembro parece que parece que ele está brincando né arava a terra mas ele está fixando tudo mas maroto mas você não tem o que fazer fica olhando isso não é possível para que isso aí você vai um pouquinho mais ele faz a viagem chega em Jerusalém ele já estava doente na conversa com Sérgio Paulo que é o proconso que liberta ele Emmanuel diz assim e ele conversava com o proconso em grego claro morava em Coríntia aí o Sérgio Paulo pergunta pra ele eu vou te libertar você vai ficar em Jerusalém mas como é que você vai se comunicar lá por acaso você sabe o idioma comum da Palestina ele fala assim aprendi o idioma materno desde os verdes anos Estevam falava hebraico olha só e aí ele chega ele chega na casa do caminho fica doente isso na virada do ano 34 para o ano 35 que é o inverno inverno é chuvoso inverno é chuvoso chega em Jerusalém depois que ele se recupera ele tem uma conversa com Simão Pedro que é a célebre conversa em que Simão Pedro fala do Messias para ele nessa hora ele fala mas cadê o Messias me leva até o mesmo não o Messias já veio já foi crucificado conta toda a história eu vou te trazer os textos novos nessa hora eu parei o livro textos novos se qualquer pessoa que for consultar algum historiador do cristianismo todos absolutamente todos vão afirmar que o evangelho de Mateus foi escrito próximo do ano 70 70 mas nós estamos na primavera do ano 35 então não foi no ano 70 porque Pedro traz para Estevão o evangelho de Mateus Emmanuel retificou todos os estudos de evangelho do mundo porque todos os historiadores eles juntam o pé e rezam e juram que o primeiro evangelho foi o de Marcos e conjecturam ainda que os primeiros evangelhos só foram escritos em papiro só que o texto fala que Pedro trouxe rolos de pergaminho era pele de cordeiro e entrega o de Mateus aí eu fiquei pensando assim no meu ceticismo devia ser assim estava começando a escrever mas aí ele abre um versículo quando ele está comentando na igreja do caminho que está no capítulo 17 de Mateus portanto se nós estamos no ano início do ano 35 e se Jesus foi crucificado em abril de 33 menos de um ano após a morte de Jesus já havia evangelho de Mateus agora eu estou frisando muito isso porque tem muito espírita que escreve e pesquisa na internet ou abre enciclopédia e sai falando que o evangelho de Mateus foi escrito no ano 70 porque não leu Paulo Estevam não leu Paulo Estevam e assim Emmanuel vai prosseguindo nos seus detalhes reconstituindo reconstituindo com qual função para tirar todas as dúvidas que possam pairar para que nós possamos sentar e estudar o evangelho sabendo todos os detalhes todos os detalhes mas para isso é preciso conjugar a revelação espiritual com a pesquisa histórica não pode fechar os olhos para a revelação espiritual e ficar só na internet pesquisando enciclopédia e lendo o autor encarnado é preciso se dar ao trabalho de ir na obra espiritual porque é lá que Emmanuel resolve todos os enigmas bom vamos parar essa parte senão não dá tempo né passar para as viagens de Paulo que eu queria só mostrar um detalhezinho das viagens de Paulo um detalhe extremamente importante quando Paulo iniciou o seu trabalho de evangelização o cristianismo passava por um momento de extrema dificuldade o cristianismo precisava definir a sua própria identidade sob pena dele ser tragado pelo judaísmo porque a primeira igreja cristã que era a igreja do caminho fundada por Simão Pedro em Jerusalém dependia economicamente de sacerdotes do templo amigos de Simão Pedro que generosamente doavam recursos para a igreja do caminho porque sabemos que a igreja do caminho nas belas palavras de Emmanuel foi a primeira obra de assistência social cristã o primeiro lugar em que doentes desvalidos desvalidos eram acolhidos e tratados mas quem coopera quem ajuda muitas vezes se sente no direito de interferir e administrar e ditar os rumos é o que estava acontecendo aqueles sacerdotes aqueles sacerdotes do templo queriam apagar o brilho da mensagem cristã queriam transformar Jesus no mais um profeta inferior a Moisés eclipsando eclipsando a mensagem do evangelho foi nessa hora que Jesus chama Saulo o que eu mostro nesse mapa é o planejamento de Jesus esse mapa é um mapa onde está em eu tinha um amarelo mais escuro né quase um laranja representam os locais em torno do mar Mediterrâneo em que havia sinagoga e colônias judaicas porque os judeus já haviam espalhado o judaísmo pelo Mediterrâneo inteiro inclusive Roma porque uma grande colônia judaica estava situada em Roma a crença no Deus único já estava espalhada no Mediterrâneo e todos aqueles pontos vermelhinhos ali são lugares onde tem sinagoga Jesus então chama Paulo e sem ele perceber nós veremos aqui nas quatro viagens que ele fez ele visita ah tá ah tá aponta aqui ó desde aqui da Palestina subindo Grécia chega em Roma todas as viagens de Paulo ele visitou uma por uma todas essas sinagogas menos essas aqui da da Babilônia porque aí também só tivesse um jato que é muito longe todas ele visitou então ele chegava já havia uma sinagoga na cidade já havia pessoas judeus e gentios simpatizantes as sinagogas eram frequentadas por gregos ou pessoas da época que eram simpáticas à ideia de um Deus único e que que Paulo fazia aproveitando essa estrutura já construída ele pregava o Evangelho isso é uma lição de estratégia para nós é uma lição de estratégia Jesus não trabalha essa estratégia não trabalha já prevendo as viagens de Paulo talvez séculos antes o próprio Jesus o próprio Cristo coordenou essas sinagogas vamos passar para a próxima em que nós temos um mapa da Palestina eu quero só mostrar aqui temos a Judéia Jerusalém aqui a Galiléia Samaria aqui no meio entre a Galiléia e a Judéia e o cristianismo começa aqui o ato dos apóstolos fala que o próprio Pedro chegou a vir aqui para Samaria aqui na Galiléia eles saíram então na Galiléia o Evangelho já estava espalhado coube a Paulo sair desse círculo desse círculo do judaísmo e expandi-lo então vamos ver ligeiramente a primeira viagem por exemplo Paulo já estava na igreja de Antioquia isso já era uma providência da espiritualidade porque em razão da própria perseguição de Paulo os cristãos fugiram para outros lugares saíram de Jerusalém e se espalharam pelo Mediterrâneo temendo a perseguição do próprio Saulo e um dos locais em que foi fundada uma igreja belíssima era a igreja de Antioquia Antioquia não está passando pode passar só esse mapa antes aqui é no ano 100 e o que está em laranja aqui e pontos de vermelho foram locais em que Paulo ou seus emissários espalharam a igreja é o mesmo ponto ele sobrepôs talvez o comando de Jesus tenha sido assim Paulo onde houver uma sinagoga funda uma igreja cristã para dar continuidade acabou a época da primeira revelação agora é a segunda revelação primeiro pode ir por favor aqui é a primeira viagem ele está aqui em Antioquia da Síria aqui é a Judéia a Palestina deserto da Síria ele está aqui e é daqui que ele parte vem para Chipre vem para cá vai para cá Icônio Listra vem depois volta vem para Jerusalém é a primeira viagem ele já vê como que ele avança ele já dá um avanço já saiu do território da Palestina e da Síria o cristianismo já começa a avançar segunda viagem por favor na segunda ele já vai lá na Grécia terceira viagem por favor aqui ele volta ele volta reforça o trabalho na Grécia que as igrejas estavam precisando de um reforço estavam estavam acontecendo os primeiros conflitos entre o judaísmo e o cristianismo ele então volta e reforça por favor próximo e na última já preso eu fico às vezes impressionado porque a gente é convidado para fazer um trabalho espírita cristão aí é recebido pela Marta pelo Luiz com um pãozinho pega a gente no aeroporto café aí você chega aqui ô Yaro é beijo é abraço então Paulo pregar o evangelho preso Jesus fala Paulo agora você vai fazer uma palestra em Roma centurião por favor olha o gêmeo e a gente ainda reclama reclama que está cansado da atividade espírita que não aguenta mais que é muito problema Paulo vai preso e como se não bastasse o navio naufraga é mais ou menos assim vem para fazer a palestra na fé e o avião cai o único sobrevivente o palestrante é retirado dos escombros vai lá o presidente da fé o único sobrevivente ele fala não, eu preciso correr que tem uma palestra agora na fé sobrevivente e chega a Roma e não é que ele não implanta a igreja implanta a igreja recebe Simão Pedro fixa tudo e ainda faz mais uma viagem vai até a Espanha mas essa teve que ser rápido porque aí prenderam o João Evangelista e aí chamaram ele para ajudar e ele volta mas ele foi até a Espanha e se deixasse ele chegava até no Brasil nadando porque Paulo não tinha tempo ruim para Paulo de Tarso esse era esse era prontinho todo esse trabalho o que aconteceu com Paulo e aqui tem uma passagem eu queria falar agora das cartas de Paulo na segunda viagem Paulo já chega em Corinto e aí ele começa a receber solicitações olha aquela igreja que você fundou está com um problema aí chegava outro emissário olha a igreja tal que você fundou está com outro problema por Paulo ele multiplicava por dez e ia andando em cada igreja mas ele viu que se tornara agora humanamente impossível ele comparecer pessoalmente para resolver aqueles problemas e o homem era tão indômito que ele começa a chorar de frustração foi vencido foi vencido ajoelho e começa a chorar eu não estou dando conta de fazer o trabalho Jesus vai ficar triste comigo ele me chamou e eu não estou dando conta começou a ficar triste mas que ele ficou tão triste tão triste que olha o que aconteceu terminada a oração sentiu-se envolvido em branda claridade teve a impressão nítida que recebia a visita do Senhor Jesus em pessoa genuflexo experimentando indizível comoção imagina uma visita de Jesus ouviu uma advertência serena e carinhosa não temas não temas dizia a voz prossegue ensinando a verdade e não te cales porque estou contigo nossa mãe imagina estou contigo o apóstolo o apóstolo deu curso as lágrimas que lhe fluiam do coração aquele cuidado amoroso de Jesus aquela exortação em resposta ao seu apelo penetravam-lhe a alma em ondas cariciosas a alegria a alegria do momento não te atormentes com as necessidades do serviço porque às vezes a gente desespera na tarefa não te atormentes com as necessidades do serviço é natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do espírito poder procurou atinar com o sentido justo da frase mas teve dificuldade íntima de conseguir entretanto a voz prosseguia com brandura poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome os de boa vontade os de boa vontade saberão compreender porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário não está na presença pessoal às vezes a gente se sente ófano porque o Chico foi e está tanta gente boa indo mas o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário mas no conteúdo espiritual do seu verbo da sua exemplificação e da sua vida doravante estevam permanecerá mais aconchegado a ti mais ainda agora é 24 horas plantão transmitindo-te meus pensamentos e o trabalho da evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo portanto as cartas de Paulo que estão no novo testamento foram ditadas pelo próprio Cristo a Estevão que as ditou a Paulo que as ditou ao grupo que escreveu guardados os pequenos problemas de filtragem e de algum probleminha na forma na transmissão as cartas de Paulo representam o pensamento de Jesus mas só os de boa vontade podem compreender o dedicado amigo dos gentios viu que a luz se extinguira o silêncio voltara a renar entre as paredes singelas da igreja de Corinto mas como se houver assorvida a água divina das claridades eternas conservar o espírito mergulhado em júbilo intraduzível recomeçaria o labor com mais afinco mandaria as comunidades mais distantes as notícias do Cristo de fato logo no dia seguinte chegaram portadores de Tessalônia com notícias desagradabilíssimas os judeus haviam conseguido despertar na igreja novas e estranhas dúvidas e contendas porque o trabalho nosso é sempre de dissipar dúvidas e contendas Timóteo corroborava com as observações pessoais reclamava a presença do apóstolo com urgência Paulo você tem que ir mas este deliberou por em prática o alvite do mestre e recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão a divina tarefa julgou não dever atuar por si só e chamou Timóteo e Filás para redigir a primeira de suas famosas epístolas assim começou o movimento dessas cartas imortais imortais cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo através da contribuição amorosa de Estevão companheiro abnegado e fiel que se havia arvorado na mocidade em primeiro perseguidor do cristianismo então a essência espiritual das cartas de Paulo vem da esfera do Cristo eu creio que não há necessidade de dizer que nós precisamos estudar essas cartas aliás um livro testemunho de Chico Xavier da Sueli Calda Chuba ela fala isso um dos conselhos do Emmanuel para o Chico foi leia as cartas de Paulo leia as cartas de Paulo porque elas vêm da esfera do Mestre naturalmente elas estão escritas numa linguagem elas estão envoltas no costume num contexto numa época que é diferente da nossa mas a essência espiritual é imortal e é direta do Cristo minhas irmãs e meus irmãos eu nós estamos encerrando essa primeira parte e eu só tenho a agradecer a Ismael porque pelo menos da minha parte sinto que penetramos naquele clima do cristianismo inicial naquela vibração de Paulo de Estevão dos primeiros apóstolos do próprio Ismael e eu faço votos que essas rápidas pinceladas em torno do livro Paulo Estevão sirva de estímulo a todos nós para fazermos um profundo mergulho nessa obra porque o que tem aqui não é muito mais do que informação tem na realidade a vibração dessas esferas superiores é impossível ler o livro Paulo Estevão sem entrar nesse clima vibatório sem começar a sentir ainda que longínqua a presença de Estevão de Paulo de Abigail como nós estamos sentindo agora eu agradeço a Deus a oportunidade agradeço a presença de todos e convido agora para o intervalo pedindo que a gente consiga pelo menos levar uma resta que seja dessa vibração espiritual presente nesse ambiente hoje muito obrigado bom a Marta me pediu para contar uma história ela foi de certa forma contada assim resumidamente no primeiro artigo do reformador da coluna cristianismo redivivo que foi o resultado dessa quando eu tinha iniciado essa pesquisa sobre datas no livro Paulo Estevão depois de fazer todo o trabalho levantar todas as datas coloquei num papel tudo esquematizado e aí comecei a fazer uma pesquisa realmente histórica buscar autores acadêmicos americanos alemães franceses para saber como que estava essa questão das datas e aí eu tive uma surpresa que eu confesso que fiquei assim quase que aterrorizado porque nenhuma data batia com Emmanuel nenhuma data Emmanuel falava que a crucificação foi no ano 33 historiadores todos falam que foi no ano 30 e aí começa mudava tudo eu falei bom agora eu estou perdido porque só se cortar meu pescoço mas Emmanuel não erra não é fanatismo não eu nunca vi Emmanuel errar eu contei essa história com um amigo e ele me contou uma outra semelhante quando o Chico psicografou o livro Evolução em Dois Mundos uma equipe de médicos foi em Uberaba o senhor falou Chico gostamos do seu livro e tudo mas olha está cheio de erro Chico está cheio de erro de biologia de não sei o que o Chico falou não mas não é possível eu vou consultar então o Espírito de André Luiz e aí concentrou o Espírito de André Luiz está aqui está dizendo que vocês todos estão errados e ele está certo desse jeito e o tempo se encarregou de demonstrar que todos eles estavam errados todos a última eu presenciei na terra do tio Edson que a gente chama o Edson de tio Edson na terra do tio Edson fazendo uma palestra num seminário da AME de Juiz de Fora com o médico desse Andoli ele fez a dele e depois ficamos conversando ele falou assim olha você não imagina eu fui fazer uma palestra espírita e falei de uma questão lá da orquídea um negócio complicado lá de biologia não é minha área que uma relação entre um fungo e uma orquídea lá era uma relação parasitária que estava lá na obra Evolução em Dois Mundos no final um botânico procurou ele e falou assim olha gostei muito da sua palestra e tudo mais tem um detalhe eu sou botânico e essa relação desse fungo com essa orquídea é simbiótica não é parasitária aí disse que ele sentiu aquele mesmo retorpor que eu senti né falei meu Deus será que o André Luiz errou né e ele foi então na Unicamp num setor lá de orquídeas e encontrou um especialista em botânica e foi conversar com ele falou eu sou meu amigo eu sou médico eu queria tirar uma dúvida aquela relação daquele fungo com a orquídea não sei o que e tal ela é simbiótica ou parasitária ele falou assim quem que te falou que é parasitária ele não estou só conversando calma quem te falou que é parasitária aí ele não eu estou querendo saber se é ele falou nos livros está constando que é simbiótica mas minha tese de doutorado será defendida semana que vem vai provar que é simbiótica vai provar que é parasitária ele falou você vai defender uma tese é parasitária confirmando a obra Evolução em Dois Mundos comigo aconteceu uma coisa semelhante eu essa história é até muito engraçada porque depois de fazer todas essas datas aí eu fiquei desesperado aí comecei a comprar livro falei às vezes eu estou comprando livro errado estou estudando os historiadores errados comecei a comprar livro para livro um belo dia quando já estava lá na cifra dos 50 livros e a esposa já estava sem conversar comigo há uma semana se entrar mais um livro de história de cristianismo aqui tadinho hoje já tem 1500 bom mas aí eu falei não pode achar estou pesquisando encontrei um livro no meio desse livro tinha uma tabela o título da tabela era cronologia alternativa olhei na hora que eu bati o olho na cronologia todas as datas do Emmanuel todas as datas do Emmanuel daquela hora em diante 24 horas sem dormir sem comer sem ir ao banheiro sem tomar água fui para a internet agora eu tenho que achar isso eu tenho que achar o livro desse homem não é possível Harold Renner um americano morava em Dallas pesquisei pesquisei tese de doutorado não publicada não é possível eu vou em Dallas nem que seja a pé passa por cima nadando no mar do carimbo até chegar lá e pesquisa pesquisa não vai ter jeito depois de três meses não conseguia nada não tinha jeito olha vou entrar no site aqui da universidade é a universidade protestante de Dallas um seminário protestante Dallas teológico seminário mandamos um e-mail para lá para o Dallas olha estou fazendo uma pesquisa aqui no Brasil sobre cristianismo e há uma tese do ilustre doutor Harold Renner e não sei o que falei bom vou lançar e pedir para Deus aqui que ajude não é que a bibliotecária respondeu o e-mail respondeu o e-mail dizendo assim olha infelizmente nós temos a tese aqui mas ela está ela fica conservada então nós não podemos tirar xerox mas essa tese tem uma micro filmagem dela em algumas universidades norte-americanas vou te passar os e-mails você entra em contato quem sabe você consegue esse micro filme aí minha esposa mandou e-mail para todas essas universidades e a universidade de Salem lá das bruxas a universidade de Salem respondeu minha esposa mandou o e-mail que era professora de inglês e diz ela que não dormiu a noite inteira estava na biblioteca conversando e conversando em inglês tudo em inglês e conversando e conversando e conversando e conversando acordou de manhã e falou assim eu estou exausta eu não aguento mais conversar conversei a noite inteira que coisa mais estranha foi abrir os e-mails tinha resposta da universidade de Salem agora olha a resposta o bibliotecário chefe da biblioteca da universidade de Salem respondeu o e-mail assim nós temos aqui um microfilme um um da tese de Harold Hammond eu acabo de enviá-lo para você com todas as despesas pagas e você tem um mês para ficar com o microfilme e depois você me manda não se preocupe as despesas de postagem da volta já estão pagas chegou o microfilme eu falei eu vou fazer eu vou tirar uma cópia disso aqui em três dias porque eu vou devolver isso aí porque imagina se acontece qualquer coisa bom vai no microfilme procura em Belo Horizonte inteira não tem máquina para transformar isso não aí pronto não tem problema conversando com um amigo falou não o FMG tem uma máquina tem uma pode ir lá você leva só a folha comprei um pacote de folha cheguei lá no setor tinha um setor a máquina e uma senhora trabalhando ai graças a Deus senhora eu estou com a tese aqui eu preciso transformar em papel olha tem a máquina ali mas eu não sei operar eu falei mas engraçado porque ela fica nessa sala porque na sala tinha ela e a máquina bom curiosidades à parte sentei na máquina para ler o manual para aprender a operar a máquina depois que eu aprendi a operar tirei fiz a cópia peguei o microfilme devolvi para ele e fui estudar e a tese é extraordinária porque o que o Harold Haner fala que ele não tem nenhum documento novo ele não tem nenhuma fonte histórica nova as fontes que ele usa são as mesmas que todos os pesquisadores usam só que tem um detalhe ele ia demonstrar com a tese de doutorado que houve um equívoco de interpretação das fontes as fontes foram equivocadamente interpretadas e isso levou a maioria dos pesquisadores a estabelecerem datas que ele considera equivocadas e aí ele vai tecendo data por data mas é um primor é um primor e foi muito interessante porque de um lado tem a revelação espiritual de Emmanuel que dá de presente com o lacinho vermelho as datas e do outro um pesquisador humano que pegou uma picareta e furou em pedra data por data demonstrando matematicamente porque que aquela data é aquela data e aí o que que acontece a gente percebe que unindo a pesquisa histórica com a revelação espiritual a gente monta o quebra-cabeça então hoje se alguém fala pra mim assim ah não mas o Emmanuel errou eu falo ah 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 desculpa mas eu nunca vi isso nunca vi tem coisas extraordinárias pra vocês terem ideia pra vocês terem ideia eu ontem lendo uma fazendo um resumo aqui percebi um outro fato agora vai me dar um trabalho mais um mesmo Emmanuel mudou uns negócios aqui da língua que era falada na palestina agora eu tô perdido que eu já tinha lido vários autores eu tava lendo inclusive um autor que foi o que assessorou o Mel Gibson no filme Paixão de Cristo tá correto Jesus falava aramaico mesmo do Tiberias isso Emmanuel confirma inclusive no há dois mil anos só que ele confirmou isso no há dois mil anos foi psicografado em 38 39 por aí essa pesquisa do Fitzmaier só foi publicada em 1975 só a partir de 75 historiadores hoje tem certeza que a língua falada na grilé era aramaico só que Emmanuel já tinha revelado isso há mais de 30 anos atrás e agora ele revelou um detalhe aqui sobre a questão da língua também na Judéia em Jerusalém eu tenho que pesquisar mais um pouco então é surpreendente isso porque é aquilo que eu tava falando no início é a prova intelectual da imortalidade da alma é a prova intelectual da imortalidade da alma porque isso é fato irrefutável a obra tá nos arquivos da FEB a obra foi publicada em 1942 está nos arquivos se quiser a FEB pega depois a primeira edição e mostra pra vocês foi publicada em 1941 a tese do Harold Renner foi defendida em 1965 quando Emmanuel ditou essa obra Harold Renner tava mamando nos seios da sua querida mamãe ela é menino criança isso é fato é a pujança da revelação espiritual isso mostra um outro sentido pra mim a partir desse fato eu particularmente passei a mais ainda já sempre tive mas eu passei a ter uma reverência especial com a obra de Francisco Canto Xavier eu passei a ter uma reverência diferenciada diferenciada e isso tem contribuído demais porque eu tenho percebido que nós muitas vezes estamos esquecendo esse tesouro esquecendo esse tesouro o André Luiz dizia que as suas obras seriam no futuro estudadas nas universidades pois esse fato hoje já é real esse fato já é real nós temos hoje gente de associação médica espírita já defendendo tese de mestrado na Unicamp sobre tese do livro Evolução em Dois Mundos tem gente já conduzindo pesquisa é pesquisa acadêmica a partir das obras de Francisco Canto Xavier por quê? porque a obra do Chico é como se fosse uma cebola primeiro quando você lê você começa a chorar mas não é por isso não porque ela tem várias camadas tem várias camadas você tira uma camada tem outra aí você tira outra tem outra você tira uma outra tem outra tira uma outra tem outra ontem eu lendo descobri uma coisa mais uma camada mais uma camada porque tem informação aqui para 400 anos é surpreendente é surpreendente uma pesquisa há um mês atrás a gente estava fazendo uma pesquisa sobre arqueologia em Corinto arqueologia em Corinto porque o Emmanuel inicia o livro no segundo parágrafo do Paulo VI segundo parágrafo ele fala que as ruas de Corinto eram suntuosas mas ruas suntuosas? como assim? rua suntuosa? porque a gente sabe que as estradas nas colônias romanas eram feitas de pedras tem até lá em Roma até hoje aquelas estradas bom encontramos uma enciclopédia de arqueologia bíblica dez volumes nessa enciclopédia fala de uma expedição arqueológica feita em Corinto e em 1970 numa escavação em Corinto descobriram que as ruas de Corinto eram de marmore vocês já imaginaram rua de mármore? né Odélia? ontem nós somos uma casa que tinha um mármore bonito a hora que eu olhei para aquela sala eu falei assim imagina uma rua toda de mármore punido então quando o Emmanuel diz que as ruas eram suntuosas ele não está enfeitando ele está informando e aí ele começa a descrever Corinto a população de Corinto para quê? por que ele está fazendo isso? para a gente entender a carta aos coríntios porque se você conhece a cidade através da obra de Emmanuel se você conhece a população os costumes o que que eles faziam como é que eles eram como é que eles pensavam como é que eles viviam agora é possível entender porque que Paulo escreveu daquele jeito para eles qual era a necessidade deles por exemplo Corinto era conhecida como a capital mundial da prostituição da prostituição e nessa prostituição da prostituta que recebe dinheiro não o pessoal era todo mundo aberto todo mundo disponível casados e solteiros eram todos disponíveis então Corinto era famosa uma cidade de vários imigrantes vários povos mas famosa e o texto mais belo de Paulo é o poema sobre o amor que está na carta aos coríntios para a cidade da prostituição Paulo compôs o poema do amor ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos se eu não tivesse amor seria como o sino que tinha faz um poema do amor por que? não tem sentido? tem sentido foi por essa razão que ele falou de amor porque ele estava ensinando ao povo de Corinto a sublimar a energia sexual a espiritualizar a energia sexual é uma beleza enorme com esses detalhes assim Emmanuel vai montando vai montando vai montando quebra a cabeça dele e é preciso ter uma paciência uma paciência tremenda com isso antes da igorina desencarnar você conhece a igorina lá do triângulo aquela que desenhou o nosso lar levou para o chico antes dela desencarnar o Marco Paulo companheiro nosso que ajuda nessas pesquisas foi lá visitá-la e aquele tanto de gente ele visitou e não sei o que e isso foi muito bacana porque a hora que ele estava indo embora ela pegou na mão dele e falou assim ó meu filho você não para as pesquisas sobre o chico não viu você não interrompe as pesquisas da obra do chico não ele ligou emocionado chorando e falou pra gente não parar as pesquisas e eu não tinha nem comentado nada com ela porque é bonito demais é uma a doutrina espírita a gente sabe a doutrina espírita é a doutrina do esclarecimento a nossa fé é raciocinada é por isso que a espiritualidade dá esse tanto de informação pra gente pra que a gente consiga ter uma fé raciocinada esclarecida todas as informações necessárias que precisam que nós precisamos foram dadas pela espiritualidade através das mãos do chico agora é escavar 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 é isso ele contar essa história né com as perguntas tem uma primeira aqui que eu acho que a gente abordou até é é é essa questão né que é as cartas de Paulo a Timóteo nas cartas de Paulo a Timóteo existem textos que discriminam a mulher com relação a sua participação na sociedade pergunto os textos estão escritos errados houve algum erro na compilação desses textos bom aqui tem aqui tem vários fatores que precisam ser abordados vários fatores Paulo era hebreu hebreu não obstante a formação grega que nós vimos aqui ilustre formação grega ele era um hebreu e na época na palestina a língua falada era o aramaico e o hebraico o aramaico e o hebraico tem uma peculiaridade uma peculiaridade assim forte ela é uma língua essas línguas elas são cheias de figuras de linguagem o que é isso? vou explicar vou pegar algumas do português alguém chega e fala assim nossa engoli sapo ontem no serviço a pessoa fala mas será que ele pegou um sapo mesmo e engoliu? ninguém vai pensar isso dei com os burros na água ninguém todo mundo entende o que é fulano chutou o pau da barraca e assim vai o hebraico e o aramaico é cheio disso mas é cheio 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 é uma linguagem forte cheia de expressões idiomáticas que na tradução da bíblia sobretudo do velho testamento essas expressões idiomáticas na hora que eles vão traduzir eles interpretam e dão uma suavizada então se você pega por exemplo salmos alguns outros textos no velho testamento está dizendo assim e a minha alma se alegra no senhor aí você vai no original hebraico sabe o que está escrito lá? e os meus dentes estão cheios de gordura no senhor dente cheio de gordura a hora que eu olhava a tradução e o texto não é possível e aí você começa a estudar a língua que é uma expressão idiomática para falar assim eu estou feliz você fala estou com um dente cheio de gordura sim mas sem brincadeira sem brincadeira inclusive tem uma obra belíssima de um chama de Dom Estevam Bittencourt Dom Estevam Bittencourt que foi um grande intelectual da igreja católica aqui no Brasil formado na escola bíblica de Roma um grande escritor onde ele trabalhou algumas dessas expressões de linguagem algumas dessas figuras de linguagem e aí quando você vai é muito forte o que que acontece? quando Paulo está escrevendo a todo momento ele usa essas expressões de linguagem ele usa isso quando ele usa isso você tem uma impressão de uma linguagem rude mas não é é uma característica da língua nesses textos envolvendo a mulher eles estão cheios dessas figuras de linguagem a ponto de a Loyola tem uma coleção bíblica que ela publicou um livro chamado Homem e Mulher em Paulo foi uma tese de doutorado agora eu não sei se foi na Alemanha acho que foi na Alemanha exatamente foi uma tese de doutorado defendida na Alemanha virou livro o autor é um grande especialista e o que que ele se propõe fazer nessa linha ele pega todos esses textos em que Paulo fala da mulher e demonstra que ali existem aspectos linguísticos que os tradutores desconsideraram e portanto traduziram equivocadamente equivocadamente e que paralelo a isso aí ele trabalha numa outra linha também que havia um contexto da época um contexto da época Paulo se expressou dentro daquele contexto então não há discriminação da mulher em Paulo não há discriminação da mulher em Paulo Paulo não discrimina a mulher em hipótese nenhuma nós vamos dar alguns fatos para comprovar isso alguns fatos só alguns estão nos atos dos apóstolos em Paulo Estevam Paulo chama uma companheira esse texto é um texto problemático está na epístola aos romanos esse texto é problemático porque tem muita gente que não aceita esses sim são preconceituosos Paulo chama uma companheira em Roma de apóstola apóstola ele tem uma amiga que foi quem levou a carta aos romanos que é a Febe era amicíssima de Paulo nós temos Lídia a mercadora de tecidos que ele fundou a igreja e ficou na casa dela então no livro Paulo Estevam nós vamos vendo esse respeito que o Paulo tem pela mulher esse carinho que ele tem para a mulher várias colaboradoras de Paulo eram mulheres várias numa sociedade na época absolutamente patriarcal absolutamente patriarcal no templo de Jerusalém vocês vão horrorizar no templo de Jerusalém era assim tinha o atrio destinado aos gentios aqui o lugar que entrava os sacerdotes nesse ato podia a mulher entrar daqui pra frente não era permitida a entrada de mulher a mulher não podia entrar então havia sim havia uma forte exclusão da mulher no judaísmo mas Paulo chama inúmeras companheiras que fundam igrejas cristãs sob a orientação dele e acusado de machista e de discriminador isso é uma injusta depois da conversão depois da conversão porque antes da conversão ele estava ainda envolvido naquele espírito do judaísmo e se ele por exemplo tem uma cena muito interessante mas a gente já vê como é que ele já era diferenciado já era diferenciado na morte do Estevão ele era o juiz da causa era o juiz da causa e no atrio do apedrejamento mulher não podia entrar e ele usou da autoridade pra levar Abigail olha como é que ele já era diferenciado tá certo que era Abigail a queridinha dele mas entrou porque nem a Nase Caifás levava a mulher e ele usou da autoridade dele e colocou Abigail lá no diálogo dele com Abigail a gente já vê que ele tem uma visão diferenciada o carinho da Dalila depois que ele está preso em Jerusalém já no fim quase no fim da vida dele vocês lembram a irmã vai visitá-la com o sobrinho que carinho que a irmã dele tem com ele um afeto a relação afetuosa que ele tem com a irmã é uma injustiça é uma injustiça é uma injustiça é, mas Jesus é, aí você aí você é, não é sim, sim aí você deu um salto de se fosse, né Luiz se fosse jornada nas estrelas eu diria que você deu uma dobra estelar porque aí de Paulo para Jesus você andou duzentos mil anos luz, né porque Jesus reformulou tudo tudo na época em Jerusalém era crime crime não é preconceito não crime você conversar com uma mulher na rua qualquer mulher solteira ou casada se numa via pública você encontrasse conversando a sócia com uma mulher isso é crime pois é Jesus conversava em particular com prostituta prostituta então é é o mestre porque Jesus não veio para se submeter aos nossos costumes ele veio para impor os costumes celestes ele veio para trazer os costumes celestes não para se submeter aos nossos costumes por isso que às vezes eu até ri e acho esses filmes sobre Jesus para mim são filmes de comédia eu sempre compro uma pipoca um refrigerante e morro de rir porque aquilo ali é qualquer coisa menos Jesus Jesus está muito acima das cogitações humanas mas o Paulo já denunciava essa fale mais um pouco sobre Paulo como médium inesquecível aqui é uma coisa interessantíssima porque médium médium inesquecível aqui é uma coisa interessante porque profeta é médium se nós pegarmos todas as descrições todas as características do profetismo todas elas são características da mediunidade sobretudo da psicofonia a maioria dos profetas de Israel eram médiums psicofônicos é curiosíssimo e aqui tem uma coisa até aproveitando a deixa tem uma coisa belíssima que o Emmanuel faz quando a gente pega atos dos apóstolos você lê certas coisas que a gente fica meio nossa mas que coisa engraçada não estou entendendo isso que o Lucas está falando porque é uma linguagem diferente vocês querem ver quando o Estevão está morrendo ele fala assim eis que vejo o céu se abrir e o Senhor a direita do Pai você fala mas que linguagem mais esquisita aí o Emmanuel explica no romance ele teve uma visão espiritual de Jesus que se aproximava olha só olha só a visão era espiritual mas a maneira de narrar e descrever era típica da época tem muita gente que pega essa maneira de narrar e descrever lê ao pé da letra e começa a tirar conclusões interpreta tudo ao pé da letra tem um fato interessantíssimo Emmanuel na Paula adormece numa caverna e sonha com Abigail e com Estevão vocês lembram isso é lindo ele já estava começando o trabalho e já estava em frangalhos e começa a reclamar com Abigail e ela trabalha não ama trabalha espera e perdoa né ama trabalha espera e perdoa dá o roteiro para ele e aí ele acorda daquele sonho daquele encontro e tudo cheio de energia ele vai descrever isso na epístola aos corintios aí ele fala assim um homem falou que era ele um homem se na carne ou fora da carne não sei porque ele não entendia ele não nessa época ele ainda não fosse estava na carne porque eu cumprimentei ela será que eu estava na carne mas ele estava sonhando estava na carne estava não estava na carne que corpo que era ele não tinha ainda desenvolvido os seus raciocínios acerca do corpo espiritual um homem não sei se na carne ou fora da carne Deus o sabe foi até o terceiro céu até o olha a forma de narrar porque na cultura hebraica tinha sete céus Deus estava no sétimo que são as esferas espirituais para nós é simples tem onde eu estou umbral aí vem nosso lar aí morada nova são as esferas espirituais e eles chamavam de céus primeiro céu segundo céu terceiro céu ele falou terceiro céu porque ele sabia que era um lugar lindo mas descreveu com a linguagem dele olha que fantástico uma mediunidade desdobramenta desdobrou-se naturalmente ele viu Jesus né Jesus apareceu para ele duas vezes mas ele descreve esses fenômenos mediúnicos com a linguagem da época e por isso que muita gente não entende mas eles não viram nada pelo que o Emmanuel descreve viram só um clarão e o polo caindo e cego aí eles ficaram assustados sem entender não entenderam o que estava confessando já pensou hoje eles devem estar pensando assim oh meu Deus eu vi o polo caindo e nem entendi nada mas é assim né é evolução né tem mais em primeiro coríntios 15 Paulo dá a verdadeira aula da reencarnação se Jesus ressuscitou como dizem que não haverá ressurreição por isso não deveriam as várias religiões tratar o assunto de forma coerente bom aqui tem um problema sério que a palavra anistemi que é a palavra grega para a ressurreição é a palavra ela significa na verdade ficar de pé ficar de pé porque eles imaginavam assim morrer olha a coisa da língua hebraica morrer em hebraico é deitar-se então por exemplo quando Moisés chega em Canaã que ele vai morrer e fala assim você se deitará com seus pais quer dizer se vai morrer vai ser enterrado com seus pais e o ressuscitar é o levantar-se então tem uma coisa interessante aqui porque ressurreição significa duas coisas então quando a gente está lendo uma passagem você tem que saber naquela passagem específica qual o sentido da palavra ressurreição naquela palavra naquele contexto ressurreição pode significar imortalidade da alma como também pode significar reencarnação como também os fariseus os fariseus e isso é verdade verdade no Talmud no Talmud da Babilônia Tratado Sanhedrinho há um longo estudo dos rabinos fariseus que escreveram o tratado sobre ressurreição os fariseus acreditavam na imortalidade da alma e os fariseus eram reencarnacionistas mas reencarnacionistas vírgula porque para eles a reencarnação não era uma lei geral e universal a que todas as criaturas estão sujeitas reencarnação era um fenômeno especial apenas para alguns profetas alguns profetas então não é qualquer um que reencarna não não é qualquer um não para eles mas tinham essa crença então quando a gente lê lá ressurreição tem que ver em que sentido que está se é no sentido de reencarnação ou se é no sentido de imortalidade da alma quando se diz por exemplo com relação a Jesus o sentido é de imortalidade da alma Jesus ressuscitou ou seja ele morreu e agora ele está vivo ele venceu a morte é esse o sentido de imortalidade em outros trechos por exemplo de Elias ressuscitará aí já é sentido de reencarnação que Elias voltará que ele ressuscitará é nesse sentido porque o problema para os fariseus olha que coisa interessante lendo o Talmud inclusive um autor da Idade Média tem um autor que escreveu em 1100 e pouco chamado Maimonides é considerado um dos maiores intelectuais do judaísmo o Maimonides tem um livro chamado Tratado sobre a Ressurreição por que? olha vocês verem que coisa engraçada gente eles não sabiam exatamente sobre corpo espiritual então para eles no mundo vidouro haveria Ressurreição que é a imortalidade da alma mas eles ficavam pensando mas com que corpo? com que roupa que eu vou? mas aí eles achavam que era com o mesmo corpo eles achavam que era com o corpo físico físico um corpo físico que ia ser restaurado acredita porque não tinha outro eles não conseguiam explicar né? bom o Maimonides copiando plagiando Paulo plagiando Paulo eles não gostam que falem esse nome tem que ser dito escreveu na grande obra dele ele foi um grande intelectual que não era bem corpo físico a ele quase morreu quase matado várias sinagogas do mundo pediram que negócio é esse que ele estava abandonando ele precisou escrever um livro chamado tratado sobre a ressurreição e lá mas ele dá ele dá uma de quiabo sabe aquele quiabo que você faz assim daquele bem preguento mesmo mas escorrega 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 e no fundo ele acaba dizendo o seguinte não é corpo físico não tem um outro corpo nas entrelinhas ele acaba fazendo para ver como é que o problema era sério eles tinham a ideia mas não tinham essa noção clara qual a maior lição que devemos tirar para nós espíritas da exemplificação e todo o conjunto da obra do apóstolo nossa eu tinha preparado eu tinha preparado uma coisa aqui tem um a maior lição que a gente pode tirar separei um texto aqui está no último capítulo eu vou deixar essa pergunta para depois então que eu encerro com ela que eu já tinha até preparado e eu desmarquei aqui antes do Paulo ir para Jerusalém olha aí antes dele ir para Jerusalém um encontro com João Evangelista em que ele conversa com João Evangelista sobre a situação dele nasci para uma luta sem tréguas bom aí a gente pula essa daqui a pouco eu volto porque essa é belíssima assistindo um programa de TV Rede Viva o padre falava dos evangelhos ele dizia que o evangelho de Lucas foi copiado do evangelho de Marcos exatamente eles acham isso acham isso que é muito interessante está vendo como é que a doutrina espírita é preciosa eles fazem uma estatística assim meio maluca pegam o evangelho de Marcos e percebem que 95% do evangelho de Marcos está contido em Lucas e Mateus e que tem muita coisa de Mateus e Lucas que não está em Marcos está antes da viagem para Jerusalém não é no último não é bem mais para trás é antes de ele ser preso e com base nisso o que eles começam a afirmar quando eles comparam textos paralelos eles olham para Marcos e veem que muitas vezes Mateus está seguindo de perto e Lucas também às vezes com as mesmas palavras o texto de Marcos o que que eles concluíram? que na cabeça deles o evangelho de Mateus só foi escrito no ano 70 e o de Lucas somente no ano 77 80 eles acreditam então que o primeiro evangelho é o de Marcos Mateus copiou Marcos e Lucas copiou os dois e acrescentou alguma coisa correto? errado está tudo errado está tudo errado está tudo errado porque no ano 36 já havia o completo evangelho de Mateus agora vocês vão me ajudar que eu estou na pesquisa tem dois anos que língua que ele estava aí agora isso é duro no ano 36 que língua que estava o evangelho de Mateus? ui agora alguns acham que estava em hebraico nós não preservou nada em hebraico nós não temos nenhum manuscrito do novo testamento em hebraico nada tudo é conjectura tudo que a gente tem está em grego está tudo em grego novo testamento inteiro mas pela forma como foi escrito a gente acredita sim que tenha surgido um primeiro ali em hebraico e depois logo cedo uma tradução para grego bom, mas surgindo disso havia evangelho de Mateus quando Paulo está preso em cesareia marítima no ano 60 no ano 60 o procurador que tinha substituído Pilatos era Pórcio Festo o Paulo está preso em cesareia e tem a visita de Lucas e aí uma história que Emmanuel já estava costurando há muito tempo que história era essa ao longo do livro Paulo Estevam Emmanuel fala que Paulo recolhia dados há 30 anos porque ele intentava escrever um evangelho ele colheu informes de Maria ele visitou Madalena ele nas viagens dele ele foi colhendo dados ele coletou um tanto de dados que ele queria escrever um evangelho mas Jesus não permitiu quando ele percebeu isso que estava preso e que era a última viagem dele achou? conversa com João nasci para uma luta sem pregos acha isso? aí ele vira para Lucas e fala olha está aqui o meu material está aqui o meu material eu não vou poder escrever esse evangelho escreva você está no Paulo Estevam aí Lucas vai lá escreve o evangelho traz para ele traz para ele aí ele fala não, Lucas para o Paulo é, para o Paulo dar uma lida para dar uma confirmada ele lê e fala assim agora seria interessante que você escrevesse uma história dos apóstolos para narrar o trabalho inicial não sei o que aí Emmanuel fala assim e Lucas iniciou a escrita de atos apóstolos mas não fala quanto que ele concluiu no ano de 60 quando o Paulo está viajando em 62 que ele fica dois anos preso em cesareia marítima quando ele está viajando para Roma em 62 Lucas a hora que é lindo essa cena ele vai passando pela praia em todas as cidades e as pessoas começam a despedir dele é emocionante tem uma cena em Éfeso que Maria vem para a praia para despedir dele ele chora aí Lucas Paulo aí Lucas vira e fala assim Paulo eu vou escrever tudo isso ele fala não não silencia todas essas notícias você vai colocar que eu fui um perseguidor a minha inferioridade as minhas lutas os meus sofrimentos para atender as expectativas de Jesus mas quanto a isso você silencia e o Lucas silenciou mas Emmanuel quebrou o silêncio Emmanuel quebrou o silêncio com a permissão de Paulo deve ter sido uma negociação difícil no Pai Espiritual você fala mas Paulo está na hora Paulo já se passaram dois mil anos eu prometo que eu conto as lutas todas e contou e o evangelho de Marcos que foi escrito em Roma Emmanuel fala que Pedro chega em Roma com Marcos mas isso foi depois do ano 62 portanto o de Marcos é o penúltimo é o penúltimo foi Marcos que copiou o de Mateus já estava pronto há muito tempo há muito tempo no livro Boa Nova no capítulo sobre o sermão da montanha Humberto de Campos revela que logo após Jesus ter proferido o sermão da montanha Levi tinha anotado tudo ele anotava na hora então tem que ir com calma voltando acho que o tempo vamos fazer para a última para a gente bom qual a lição para a gente encerrar qual a lição que o apóstolo Paulo deixa para todos nós espíritas que estamos aqui comprometidos comprometidos com o trabalho espiritual comprometidos com a reforma íntima o tecelão de Tarso citou o companheiro João evangelista com tranquilidade e explicou em atitude humilde talvez estejas enganado nasci para uma luta sem tréguas que deverá prevalecer até o fim dos meus dias antes de encontrar as luzes no evangelho errei criminosamente embora com o sincero desejo de servir a Deus fracassei muito cedo na esperança de um lar tornei-me odiado de todos até que o Senhor se compadecesse de minha situação miserável chamando-me as portas de Damasco então estabeleceu-se um abismo entre minha alma e o passado abandonado pelos amigos da infância tive de procurar o deserto e recomeçar a vida da tribuna do cinédrio regressei ao tear pesado e rústico quando voltei a Jerusalém o judaísmo considerou-me doente e mentiroso em Tarso experimentei o abandono dos parentes mais caros em seguida recomecei em Antioquia a tarefa que me conduzia ao serviço de Deus desde então trabalhei sem descanso porque muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo muitos séculos de serviço não dariam para pagar quanto devo ao cristianismo e saí as pregações peregrinei por diversas cidades visitei centenas de aldeias mas de nenhum lugar me retirei sem luta áspera sempre saí pela porta do cárcere pelo apedrejamento pelo golpe dos açoites nas viagens por mar já experimentei naufrágio mais de uma vez nem mesmo no bojo estreito de uma embarcação tenho podido evitar a luta mas Jesus tem me ensinado a sabedoria da paz interior em perfeita comunhão de seu amor bom dia pra todos bom almoço fiquem com Deus a sabedoria a sabedoria e saí